Olá pessoal, mais um vídeo de Game Mecânico Hoje eu estou aqui com a Montana 1.8 Foi feito cabeçote, feito o motor completo aqui E uma coisa que aconteceu aqui O retentor da polia do Retentor da polia da bomba de óleo Da Shadek, bomba da Shadek, pulou fora Isso é a primeira vez que acontece isso não O próprio retentor Ele vem na bomba, só que o material De péssima qualidade Faz o mecânico ter um prejuízo de mão de obra O próprio retentor Vem com defeito de que vem por lá fora Vou mostrar para vocês direitinho aqui Isso aí aqui é uma crítica construtiva para a Shadek A bomba pulou, o retentor pulou fora desse jeito Quer dizer que o retentor de péssima qualidade Aqui ó Está vendo? Fica aí a dica aí do Game Mecânico Um abraço Tchau, tchau Obrigado.